Fala galera, beleza mano? Tamo começando aqui mais um vídeo E rapaziada, esse vídeo aqui é mais pra explicar Sobre a série Vida de Polícia, mano Que vocês perguntaram aí E bom, hoje eu vou tá explicando pra vocês O que que aconteceu com a série Vida de Polícia, mano É o seguinte, a série Vida de Polícia não acabou Mas, porém, né, tem aí uns probleminhas que tiveram Que o personagem que eu tinha planos pra fazer com ele A gente não tá se encontrando nos horários certos aí pra gravar Então, tipo, não tem como eu continuar a série sem ele Que ele é um personagem muito importante E o roteiro do início ao fim da série que tava já pronto É... precisava muito dele E eu contava com ele e aí, como os horários não tão batendo Infelizmente, eu não consigo gravar com ele, certo? E o que que vai acontecer, rapaziada? A série Vida de Polícia agora vai ser o seguinte Eu vou jogar no roleplay, sério, certo? Então é o seguinte Na descrição tem o link da Twitch Onde eu vou estar fazendo lives de roleplay Tanto como bandido, quanto como policial, certo? E aí, essa série de Vida de Polícia agora vai ser sim Um esquema de roteiro e tudo mais Mas vai ser meio que... como é que eu posso dizer? Aleatório, galera Vai ser clipes das lives que eu fizer de Vida de Polícia E o Vida de Polícia vai ser mais ou menos uns 10 minutos assim Uns 15 minutos E justamente dessas lives na Twitch Então eu posso pegar uma parte que eu gostar bastante da live E trazer aqui no canal como episódio de Vida de Polícia, beleza? Então, mano, vai na descrição Tá o link da Twitch aí Mano, não perde tempo, velho Tá o link da descrição da Twitch aí E vai lá agora me seguir na Twitch Que vai estar tendo live lá de roleplay Tanto de bandido, quanto de PM, galera Então, mano, passa lá E não se esquece, mano Se inscreve no canal se você não for inscrito Eu não estava trazendo vídeo Porque eu estava doente, beleza, galera? Então, quinta-feira vai ter Vida de Jovem E eu estou querendo voltar com Vida do Crime, mano Então não esquece Se você quer o trailer de Vida do Crime Vamos bater 500 likes nesse vídeo aqui Velho, conto com a ajuda de vocês Então, 500 likes nesse vídeo A gente vai fazer um trailer de Vida do Crime e Vida de Jovem, mano Então deixa o like aí É nice, cachorro Não esquece de passar aí na descrição aí E seguir no Instagram também, hein E seguir no Instagram pra você ganhar o próximo salve aí No vídeo de Jovem, beleza, mano? Então é isso aí Valeu, falou E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí